E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. O PT pra esses caras, é porque eu me ensalão, tarará. É, mas e aí esse governo aí, Bolsonaro, fascista e tarará. Então, qual que é a nossa luta diária, cara? O que a gente tenta fazer todo dia? Cara, não passe pano, velho. Um político, e eu sou político e eu tô falando, cara, o político ele não serve pra ser idolatrado. Ele não serve sequer pra ser apoiado. Ele serve pra ser cobrado. Ponto final, acabou, não existe. Sim, ele tem que servir o país. Ele tem que servir a você, inclusive. Porque, e cara, é um clichê, eu ouço isso, sei lá, desde que eu ouvi Gugu Dadá, ó, político cobre o político, tá? Tá bom, beleza, e o que a gente vê hoje? A galera idolatrando cegamente e passando pano. Tá errado, velho. Sim. E sempre, cara, isso é uma coisa que na história da humanidade, isso sempre foi assim. Todas as vezes, todas as vezes, que um cara comete um erro, pra ele não perder um apoio, ele joga uma culpa maior do que a que ele tem num inimigo em comum. Então, vamos lá. Eu sou bolsonarista, e aí eu tô indo lá e tô vendo as merdas do Bolsonaro. O que que eu faço? É, mas e o PT? O PT fez ainda pior. Então, a gente tem um inimigo em comum mais forte do que o que você pode falar do meu erro. Senão, o nosso inimigo em comum vai ganhar. O petista faz a mesma coisa. Então, uma coisa que eu falo pras pessoas é, não faça isso, cara. Não limpe a merda de um no outro. Né? Cara, é um clichê zaço. Você já ouviu isso da sua mãe um milhão de vezes. Um erro não justificou o outro, ponto final. E eu realmente acho que pode haver uma volta do PT ao poder. Eu realmente acho. Mas eu acho que diferente da primeira vez, a gente já tá com as armas apontadas, sabe? Já tá tipo, vai, faz cagada aí. É porque o meu medo, na verdade, é porque nesse caso a gente teria menos apoio. Não tô nem dizendo mídia no geral, mas de influencers. No Twitter, por exemplo. Nessa cobrança. Eu acho que assim. Que hoje a gente tem forte. Sim. Mas aconteceram coisas graves ontem, antes que não tiveram essa cobrança forte. Eu acho que cada vilão dessa história tem suas ferramentas. Então, vamos lá. Vamos pegar as ferramentas do PT. O PT tem sindicatos na mão. Sim. O PT tem parte da mídia que é petista e pronto, acabou. E se não quer chamar de petista, chame de psolista ou isso que ele... Mas tem uma grande parte da mídia que é enviesada e vai passar pano e pronto, final, ponto, vai ter. E esses caras com a máquina na mão, eles têm a ferramenta máquina na mão deles. Do outro lado, quando você tem o bolsonarismo, você tem a máquina na mão. Quando eles estão com a máquina na mão, você tem o aspecto ideológico muito mais forte. É muito mais forte do lado do Bolsonaro do que do lado do PT. Em que sentido? Porque, por exemplo, o cara que defendia o PT... Não estou questionando, estou perguntando mesmo para entender. É interessante essa pergunta. O cara que defende o PT, assim, eu defendo muito. Poucos são os ideológicos. Normalmente, a grande massa da galera que defende o Lula e o PT é uma galera que viu, de alguma forma, a sua vida melhorar durante os governos petistas. Entendi. Então, ele tem ainda um calço de pragmatismo. Olha, eu não entendo muito dessa parte de ideologia, mas o que eu sei é que quando o Lula era presidente, eu comprei minha geladeira e comprei meu carro. E aí, a pessoa que não entende de onde veio o plano real e toda a função econômica disso, que o Lula colheu esses frutos que não eram dele. Exatamente. O cara do Bolsonaro, não. A vida do cara do Bolsonaro, se você parar para pensar, a vida do brasileiro, do Temer para cá, só piorou. Só piorou. O dólar só aumentou, a bolsa só caiu, a inflação está gigante, o poder de compra diminuindo. Só piorou, cara. Tudo piorou. Este cara, ele calca a sua defesa em quê? Em pura ideologia. Se você é contra o governo do Bolsonaro, não é como o lulista que ele fala assim, ah, você então é contra eu comprar uma geladeira. Porra, na época do Lula, eu comprava geladeira. Esse cara é o seguinte, você é contra o Bolsonaro, você é contra a família. Você é contra os cristãos. Você é contra o conservadorismo. Então, você vê que são coisas... Os valores tradicionais da família brasileira. Você vê que tem muito mais um aspecto de seita do que o outro. E como eu te falei, cada lado tem as suas ferramentas. E aí a gente vai entrar numa discussão que é um pouco subjetiva, mas eu acredito que as ferramentas do PT estão enfraquecidas. Por quê? Como eu falei, primeiro eles têm os sindicatos. Os sindicatos não têm mais o poder que tinham antes. Você acha que não pode voltar? As taxas todas que foram tiradas e... Pode, mas eu acho difícil, porque além dessa parte institucional que eles perderam, o imposto sindical obrigatório, etc., você tem hoje... Que foi um alívio, né? Foi. Você tem uma massa de informação muito maior. Antes, por exemplo... Antes, simplesmente não se discutia direitos trabalhistas. Se você pegar quando o Lula ganhou, você não tinha o outro lado da moeda. Você não tinha pessoas falando por menos direitos trabalhistas. Você tinha um ou outro. Mas era um mar de gente lutando pelos direitos trabalhistas. Quero direitos trabalhistas, trará. Quando a Dilma ganhou em 2014, o questionamento já estava muito mais aflorado. E agora, então, ainda mais. Então, eu acho que essa ferramenta está enfraquecida. Eu adorei. Eu não sei onde é que foi que eu vi o lance lá do pessoal que estava brigando pela CLT, brigando pela SLT, mas na hora de contratar, estava contratando o PJ. Os dois. O PT e o PSOL. Mesma coisa. E aí, assim... Porra, mas não é tão bom? Por que vocês não estão contratando CLT e estão preferindo o PJ? Só explicando aqui, pessoal, que às vezes a gente tem esse costume de... Eu estou na bolha política. Eu falo disso todo dia. Eu acho que as pessoas estão acompanhando todo dia. Às vezes não é. Só para localizar quem está assistindo na live. Qual que é a minha visão de direito trabalhista? Quando você aumenta demais esses direitos, você prejudica o trabalhador. Essa é a nossa... A minha intenção não é proteger patrão. Muito pelo contrário. Vamos fazer o seguinte raciocínio. Você tem uma pessoa que ela quer trabalhar. Essa pessoa, sei lá, vai ganhar mil reais. Como é que você faz para ela ganhar dois mil reais? Você aumenta via lei? Não. Porque aí o cara que não pode contratar, ela não contrata e você gera desemprego. Você gera um ambiente melhor de negócios para que mais empresas concorram por esse cara. Porque nenhuma empresa é boazinha. Nenhuma empresa fala assim, porra, esse cara, eu sou bonzinho. Eu vou dar dois mil reais para ele em vez de mil. Isso nunca vai acontecer. Só o flow. Isso...